Fala, meus inscritos e ainda não inscritos! Bem-vindos de volta ao meu canal! Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como ter a tela de recentes do iPhone no seu Samsung. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like para eu saber que você gosta desse tipo de vídeo e trazer mais vídeos assim para você. Compartilhe, se possível, e se você ainda não for inscrito, inscreva-se no canal porque ainda vem muita novidade por aí. Sem blá blá blá, bora lá! 1, 2, 3, let's go! E para começar, nós vamos abrir o Good Lock. Lembrando que, se você ainda não conhece o Good Lock, ele é um aplicativo para Samsung, não serve para outra marca e não serve para todos os modelos de Samsung. Esse aplicativo possui vários módulos de personalização e de otimização. Aqui no canal tem uma playlist chamada Good Lock barra Fine Lock onde você vai encontrar vários vídeos ensinando a mexer em todos esses módulos, ensinando a instalar o aplicativo esses módulos. Vou deixar o link da playlist na descrição desse vídeo. E continuando a saga, hoje nós vamos utilizar o módulo HomeUp. Vocês podem reparar que os meus recentes abrem dessa forma. Então, para mudar isso, nós vamos ver aqui no HomeUp, ele tem que estar ativado e vamos escolher a opção Task Changer. Aqui em Task Changer, tem o Layout Type. Lembrando que na playlist já tem um vídeo ensinando a mexer em tudo aqui dentro do HomeUp, caso vocês queiram se aprofundar nos outros detalhes. Então, voltando aqui em Layout, nós temos List, Grid, Stack, Vertical List e Slim List. Para ficar igual o do iPhone, nós vamos escolher Stack. E quando a gente voltar aqui nos recentes, ele já vai abrir igual ao iPhone. Mas não para por aí. Para você ter um recente assim centralizado como o do iPhone, você precisa vir aqui e ativar essa opção Center the Currently Running Up. E daí, quando você abrir, vai estar centralizado. Repararam também que no iPhone, quando você abre os recentes, não ficam aqui os aplicativos? Como você vai fazer isso? Você vai voltar aqui no Task Changer, vai rolar e vai desmarcar a opção Recommended Apps. E daí, quando você voltar aqui, não tem mais nada. Reparem que aqui no iPhone também não tem aquele Search aqui em cima. Já no Samsung tem. Como você vai tirar? Volta aqui no Task Changer e desmarca a opção Search Bar. E daí, não vai mais aparecer. Olha como está ficando bem próximo do iPhone, gente. E aí, o que está faltando aqui? Reparem que aqui em cima, os aplicativos têm nome no iPhone e no Samsung, ficam só os ícones. Você volta aqui no Task Changer e vem aqui na opção App Label e ativa. E aí, quando você voltar aqui, os aplicativos terão, além dos ícones, os nomes. Assim fica os recentes do iPhone e assim vai ficar o recente do seu Samsung. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o like, compartilhar e inscrever-se no canal. Se você ainda não for inscrito, vou ficando por aqui. E como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus